Até mais, e a gente amanhã promete exibir essa reportagem completa também aqui no Machetes Noticidade. Já a 25ª edição do Festival de Artes de Itu acontece em espaços importantes do município até o dia 22 de julho. Esse ano, destaque para os artistas locais. Vale a pena conferir. O amor pode não parecer... Arte e cultura por todos os lados. Pela oriã... Nos últimos dias, artistas dos mais variados gêneros ganharam as ruas e os espaços públicos da cidade de Itu. O objetivo é compartilhar o talento que cada um tem e manter vivo o festival que chega à 25ª edição. Essa apresentação de Chorinho, por exemplo, encantou a plateia. Se sente feliz, parece que a gente é uma felicidade isso daí. O choro antigo aí é bom, é ótimo. É apenas o máximo. Pô, isso é bom. O Chorinho é bom. Aqui nesse outro espaço, a contação de histórias com origamis mexeu com a imaginação de adultos e crianças. Alguns elementos da narrativa se juntaram aos espectadores. A sala ficou lotada e os olhinhos não desgrudavam da atração. E para a girafa, a lua tinha a bolsa, sabe o quê? De folha. A Praça Padre Miguel, no centro da cidade, se transformou em um grande palco. E tu, é magnífico, senhor Arnulfo! É verdade! Com uma espécie de teatro a seu aberto, atores contracenavam em um cenário improvisado. Muito legal. O pessoal vem de todos os lados. Eles estão fazendo um espetáculo para todos os lados, né? Estão não só para frente, para os lados, para trás. Isso é o começo de um longo espetáculo que se estende até o dia 22 de julho. Durante o Festival de Artes de Itu, serão mais de 80 atrações, entre música, dança, teatro e contação de história. E o melhor, é tudo de graça. Na edição deste ano, destaque para a cultura local. Segundo os organizadores, quase 70% das atrações são da cidade de Itu. A expectativa é que aproximadamente 15 mil pessoas prestigiem os 17 dias do festival. O nosso objetivo é que o festival seja uma celebração da cultura ituana. Onde as pessoas da cidade possam se reconhecer naquilo que ela encontra consigo aqui no seu dia a dia. E por isso, é o nosso desejo de cada vez mais atrair os artistas de Itu para participarmos deste projeto. E aí Se inscreva no canal.